É difícil, né? Pô, vocês estavam falando antes aí o lance do colete, cara. Esses coletes seguram a 762? Não, só com placa. O A4 até... Tem que ter a placa, né? A placa A4. Uma placa, uma placa segura. Mas é uma placa de material que lembra cerâmica, que é bem pesada, é cara, e determinadas equipes na polícia tem. As equipes que vão pro confronto direto, ou você compra, né? Entendi. Lá no Rio... Pra comprar, autorização zero. Sério? A4, é. Você não pode nem se proteger se você quiser. Caralho. Tem até o Kevlar. O Kevlar consegue comprar. Mas o A4... Sabe qual é o problema do A4? Porque ele até segura, até não perfura. Mas o impacto que dá, por causa da força, da energia, você pode... Já tiveram policiais que morreram de hemorragia interna. Por causa só do impacto? É, hemorragia interna. Caralho! No impacto, no impacto. É. Toma essa porrada. Não vai perfurar o órgão, mas toma porrada, meu irmão. É uma pressão física. História a ver tudo. É sinistro. Que foda. É bem pesado, é bem pesado. Cara, eu... E eles têm confronto com o fuzil o tempo todo, né? E aí, se o vagabundo vai roubar a padaria de fuzil... Eles se deparam com o fuzil o tempo todo. Em São Paulo, como eu falei, pode ter fuzil? Pode, mas tá enterrado por roubar banco e tal. Ninguém tá fazendo defesa de uma área com fuzil em São Paulo. Os caras tão com o quê? 45, 9mm, 3.8. É isso, Igor. É isso. Vai ter isso aí. Dois caras armados, três com revólver, pistola. Lá eu já vi vagabundo roubar celular de fuzil, cara. É isso aí. Acontece? Hoje, os vagabundos no Rio de Janeiro tem .30, .50. Isso aí é foda. Isso aí desmancha os outros. O que não falta é .50 lá. Tá maluco. A arma do Rambo, pô. E os policiais nem 100% das viaturas são blindadas. Não são 100% das viaturas do policiais que são blindadas. Pergunta pro Gabriel. Blindado? O que é isso? Que põe de blindado, cara? Blindado. Blindado é tanque de guerra? Blindado é o meu carro particular, que eu tive que comprar financiado. Tá cheio de multa, porque o PCC quer me matar e eu tenho que trocar de carro. Tira a placa, doutor. O que você acha, Jair? Tu acha que não tem um monte de corrupto caguetando com o teu carro novo, do teu lado? Não, foda. Isso aqui é um absurdo. Não tem um monte de bandido vendido pro outro lado, do teu lado? A última vez que tentaram me matar, quebraram, pô, minha blindagem. É? Sério? Tava no carro, né? Caralho, foi assim? Já chegou de janeiro. Neto, hoje eu sou protegido pela polícia, pela justiça, pela polícia, o batalhão especializado do choque, que é um batalhão operacional, hoje faz a minha proteção 24 horas da minha vida e a viatura do choque não é blindada. Meu carro é blindado, eu fico mal pelos caras, porque os caras estão ali de fuzil colocando a vida por mim e os caras não têm a viatura blindada, meu irmão. Pra mim tinha que ser o mínimo, né? Meu irmão, é primeiro a morrer e já me mandaram a última denúncia, né? Que a gente foi pra quinta DP, é um possível atentado contra a minha vida, foi essa semana e chegamos conversando com o delegado e ele mostrou, Gabriel, aqui, olha só, tá vendo esse vídeo aqui? Os vagabundos falando que vai fazer com a sua escolta. Aí colocaram, era um vídeo de uma viatura policial toda depredada, a bala de ponto 50. Caralho. Aí imagina, como é que tá rasgou o papel, aquela porra. Sabe quanto que o cara ganha mais pra fazer essa minha escolta? Mil reais. Caralho. É injusto pra caramba com os caras do choque. Ainda tem que pagar o próprio fardamento que custa quase 500 reais. Continua, continua. Policial do choque, meu irmão. O cara, os policiais em si são heróis. Os batalhões especializados têm até um pouco de suporte a mais. Mas, pela natureza do serviço dos caras, não é nada. Não é nada. Não, na minha visão, a polícia, ela tinha que ter o melhor equipamento pra, pô, se eu sou policial, se eu tô bom na minha vida... Monarca, se não tem equipamento em São Paulo e no Rio, você imagina lá no Brasil, cara. Meu Deus. Você tá entendendo o tamanho do problema? Eu vou voltar, o problema é que ninguém, todo mundo quer segurança, mas ninguém sabe e ninguém discute. Ninguém sabe, todo mundo acha, o brasileiro acha que tem viatura blindada pra todo mundo, o brasileiro acha que todos os policiais têm um colete que protege de fuzil, o brasileiro acha que todo policial tem uma pistola Glock, o brasileiro acha que todo policial recebe quatro, cinco uniformes por ano, couturno, cada um que se vira, o cara compra as coisas dele, ele corre, se vira, o policial ele faz porque ele ama, pergunta pra ele aí, a gente faz, a gente compra equipamento, troca arma, arruma arma... Eu que sou em YouTube e não tenho Glock, eu paguei 14 mil lá no Rio de Janeiro, a minha última arma que eu comprei foi a TH, Taurus, 5,500, muito caro, 14 mil reais na Glock, se a gente tem déficit de material em São Paulo e no Rio, você imagina no resto, entendeu? Porque... O que que falta pro cara passar uma portaria pra aumentar o orçamento da polícia e... Tipo, o que que teria que ser feito? Não temos ministério, a gente não tem ministério da segurança. É por isso que você tem que ir pra lá. Não tem ministério. É o ministério da segurança que faria essa canetada. Porque, ó, quando você tá no estado de São Paulo, você tem a Secretaria de Justiça que cuida de questões jurídicas e você tem a Secretaria da Segurança Pública que cuida da polícia. Em Brasília, você tem um ministério que é chamado de Ministério da Justiça e Segurança Pública. As duas funções estão misturadas e você não tem uma atenção pra pasta. Então, você tem lá Ministério da Pesca, Ministério do Turismo, tem Ministério do MIMI, igualdade disso, igualdade da... Não menosprezando nenhum. Mas você fala pro povo, quais os três pontos? Saúde, segurança e educação. Cara, você não tem nem verba autônoma. Se você tem um ministério, o dinheiro tá lá, o cara fala, opa, isso aqui é pra segurança. Ah! Aí o secretário dos estados tem que vir e o secretário fala, ó, eu não tenho... O meu orçamento estadual não compro viatura. Entendeu? E a outra questão, você não tem direcionamento policial. A união que tá com o dinheiro, com a maior parte da fatia, ela não entra nesse assunto. Porque na divisão de competências é função do Estado. Da Cunha, você consegue entender a importância de você lá? Por isso, irmão, você tem um conhecimento, você é especialista, você é da tropa, você é do dia a dia policial, você tem que tá lá pra colocar na cabeça daqueles caras que eles têm que fazer isso, irmão. Entendeu? Concorda comigo, vocês? Concordo. Pra mim, tinha que ter uma portaria, sei lá como que é, porque... Vou falar assim, eu sou muito útil na rua operacionalmente, já fui. Mas o Gabriel vai entender o que eu tô falando, eu não tô me achando nela disso, mas eu tenho um somatório de fatores, ele vai entender. Eu fui militar seis anos, então eu consigo entender a polícia militar muito bem. Sim. Porque é parecido. Enquanto outro policial civil não tem a mínima noção do que é a PM. Então eu sei o que acontece na PM, eu sei a mentalidade, porque a gente esteve lá dentro. Como policial civil, eu tenho dezesseis anos de delegado. Pô, sempre trabalhei com inteligência, com a parte de grampo, tráfico internacional. A parte de tráfico internacional, fuminho, PCC. Então, a coisa muito pesada. E eu conheço a rua. Eu conheço tanto o tráfico internacional do cara que foi preso em Moçambique, que foi pra biqueira da esquina. Você faz um filho completo. De tudo. Eu já vi roubo a banco, eu já vi roubo de condomínio. Sabe quando você acabou? Chegou uma hora que eu mexi com tudo. Em pouco tempo, graças a Deus. Pouco não, tá velho pra caralho. 43 anos. Mas assim... Que vida pública você tem dezesseis? Eu tenho vinte anos de segurança, bicho. Porque eu entrei no exército com vinte. É, seis dias. Eu saí do exército direto pra delegado. Eu passei com... Pô, eu tenho vinte e seis anos. Eu tenho vinte e seis anos de vida. O cara tem vinte anos de experiência policial militar. Com vinte e um eu tava dando aula de fuzil. Eu era já instrutor, porque no CPR tu entra cedo. Sim, vinte e nove. Com vinte, tu já é oficial. Vinte e um. Então eu era aspirante com vinte e um, pegando a minha primeira tropa. Pra ensinar o tiro rapidinho, porque tinha que puxar a guarda. Cara, quando eu olhei, eu falei, caralho, tem cinquenta caras na minha mão. Eu com vinte e um anos de idade. Tinha cinquenta caras na minha mão com fuzil. E eu aprendendo a atirar. Eu lembrava do meu instrutor que falava assim, ó. Quando eu era no CPR, ele falava assim. Um dia tu vai ser o instrutor, 06. Tá entendendo? Falei, sim, senhor, tenente. E ó, essa porra dessa regra de segurança do stand tem que seguir. Tem. Falei, sim, senhor, tenente. Porque tu sabe o que vai acontecer se tu não seguir? Falei, não, senhor, tenente. Tu vai matar o teu soldado. Vai tocar a campainha lá na porta da casa. Fala assim, ó. Eu era o instrutor. Eu era o responsável. Eu brinquei e matei teu filho. Vai se brincar, acontece, hein. É algo seríssimo. Cara, então assim, eu tava com vinte anos dos anuals. Lembrando do cara falando. Se eu errar uma merda aqui, sai um disparo acidental e morre alguém. Então, é uma caminhada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.